O pessoal entra em obstrução, porque partidos que tem compromisso com a soberania nacional e com o direito do povo à água, como um direito humano reconhecido pela ONU, como um direito por lei nacional aprovada por este Congresso, que é sinonimia de segurança alimentar. Não há vida sem água. E o que está se fazendo aqui é abrindo-se à iniciativa privada, garantindo incentivos com dinheiro do povo brasileiro, através do BNDES, a juros baixíssimos, dando longo prazo para pagamento de empréstimos. Por que não se faz isso em função das empresas estatais, municipais e estaduais? Porque o dinheiro público, na verdade, vai para as empresas que financiam campanhas eleitorais, que financiam quem está apoiando essa pouca vergonha de privatização da água e esgoto no Brasil.